Olá, salve, salve, está entrando no ar o Estação Cultura desta segunda-feira, dia 11 de novembro, e nós estamos ao vivo, como sempre, diariamente, de segunda a sexta, às duas horas da tarde, pelo sinal digital da TVE e, simultaneamente, pelo nosso site. No programa de hoje, vamos conversar com o Matheus Melchiona, diretor do espetáculo Em Chamas, que faz temporada até o dia 24 no Teatro Renascença, no nosso palco Adriana Defente, que lança álbum na quarta-feira no Teatro São Pedro, faz a música do Estação Cultura desta segunda-feira. E a gente já começa falando sobre teatro. Em Chamas provoca reflexões em relação à sociedade atual, a partir de quatro histórias unidas pela violência. Essa montagem apresenta aos porto-alegrenses a dramaturgia da indiana Majula, me ajude no sobrenome? Pad-na-ma-ba. Viu? Não é simples assim. Pad-na-ma-ba. Agora eu converso, então, com o diretor do Em Chamas, o Matheus Melchiona, e também com o ator Lauro Fagundes. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Muito obrigado. Vamos começar falando um pouco sobre o texto, né, dessa autora indiana, que é bem contemporânea, e que também casa muito bem com esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil também, né? Exatamente. Nossa, a gente achou esse texto no final do ano passado, através de uma amiga nossa, que é a tradutora, e ela pesquisou essa autora indiana no mestrado dela. E, escrito em 2002, sobre as cinzas de uma revolta civil que aconteceu na Índia, ele se casa muito com o que talvez possa vir a acontecer aqui no nosso país, porque ele também tem um caráter muito distópico, assim, ele leva para um futuro alternativo onde a violência dominou completamente toda a população. Pô, e vocês têm essa marca, então, de estar encenando pela primeira vez, isso na América do Sul, isso? Como é que está isso? No Brasil, com certeza, é isso? É, na verdade, pode-se dizer que é uma estreia mundial, porque os cinco, são cinco textos dela, dentro dessa peça, né, são cinco monólogos. E eles nunca foram feitos juntos. Dois textos desses foram feitos, assim, soltos, do mundo afora, mas os cinco juntos, a obra completa, nunca foi feita. Primeira vez. Então, ela mesmo falou, assim, que é uma estreia, pode-se dizer, uma estreia mundial desse texto encenado. Inclusive, nessa falada, ela faz um link dessas relações, né, de interessante, de ter esse texto sendo encenado no Brasil, para ela também ter uma ideia, mais ou menos, de como é o cenário da América Latina também, né? Exato. Quando a gente conversou com ela, ela ficou muito surpresa e honrada do texto ter chegado aqui, porque ela nunca imaginou que um texto pudesse cruzar tanto o oceano, assim, né, para chegar no Brasil. E ela ficou bem feliz de estar sendo aqui também e ficou pensando nisso, né? Como a gente estabelece essas relações, sendo países tão diferentes, mas daí conversando durante todo o processo com ela, fomos nos entendendo de que, apesar de todas essas diferenças que a gente imagina, somos muito mais semelhantes do que diferentes. E esse texto, ele aborda muito isso. Apesar dela ter se inspirado numa revolta bem específica do país dela, durante o texto ela nunca cita nada, nomes ou acontecimentos reais de lá, porque ela realmente buscou essa questão da conexão e do que que nos torna humanos, todos nós. O que que é esse cerne, assim, da ancestralidade que nos leva todos nós a nos reconhecermos como humanos? Bom, e aí a gente falou um pouco sobre o texto e como é que vocês acabam colocando isso em palco? Em palco, vocês têm essas quatro histórias, esses quatro trechos, né, acontecendo e eles são propostos, costurados a partir de que ponto? Tem um ponto do... as pessoas estão reunidas em um espaço e elas têm que tomar algumas decisões. Como é que funciona esse texto aí, encenado? Ela é uma autora cruel, assim, entendeu? É difícil, mas a gente vai, assim, pega o touro brabo e vai embora. São... tem um primeiro momento que estamos os quatro em cena, dizendo aquele texto, ele é mais reflexivo, assim, num segundo momento aí começam essas histórias, assim, de cada uma história. E o texto é tão forte, tão, assim, poderoso, sabe, que ele se sustenta. Então, é tu ficar ali, é muito em cima da atuação. Matheus não facilitou a gente, assim, te vira, é tu. E aí, então, é a gente ali dando conta, falando, buscando o seu ouvido, buscando uma conexão, assim, fina com o público. Se apostou numa visualidade também, assim, né, pra... Nessa distopia tem também uma beleza, né? Existe isso também. E foi um conceito muito que o Matheus trouxe e que o Antônio Rabadã, que é o nosso figurinista, trouxe também, que é isso, assim, de... Estamos falando de uma desgraceira, então, vamos usar o contraste também, assim, de ter um... Ser lindo e falar da desgraceira, mas ter uma beleza ali. Que esse foi um dos principais motos da encenação, assim, os contrastes. Como a gente lida com coisas que são tão cruéis, mas sem levar isso também pra obviedade da crueldade, sabe? Como a gente transpassa isso, transmuta, leva pra um outro lugar que tu fica deslumbrado, mas que, ao mesmo tempo, é tão cruel. E, realmente, a minha aposta foi total confiar nos meus atores. Eu tenho um elenco, assim, que tem que agradecer aos deuses do teatro, que tem o Lauro Fagundes, tem a Deniselle Cardoso, a Gabriela Greco e o Luiz Manuel. E todos eles foram muito a fundo, assim, entregando a esse texto. Porque, como a Lauro falou, ela é uma autora cruel. Ela não dava indício de nada, assim. Era o texto. Era a figura e o texto corrido. Então, tudo a gente tinha que criar e imaginar. Claro, que ter essa ponte também direto com a autora lá dos Estados Unidos, que é onde ela mora atualmente, foi, assim, maravilhoso pra gente de poder compreender toda essa complexidade. Porque ele é um texto de muitas camadas. Ele solta muitas reflexões, muitas perguntas, porque ela não acredita que há uma única resposta. Então, ela deixa tudo em aberto pra que cada um complete como quiser, assim, a... Pois é. E dentro dessa possibilidade de completar e de ler, vocês também se apropriaram e com o que são essas leituras? E o que vocês acrescentaram dentro desse contexto nacional, dessa conjuntura atual que vocês têm, pra complementar ou pra dialogar com a realidade brasileira dentro desse texto? A gente, durante o processo, a gente se aproximou muito do Brasil, nesse sentido, porque a gente já tinha um texto que era descolado, era indiano. Tinha algumas questões que nós adaptamos pra cá, pra nossa realidade, porque enquanto ela fala muito de revolta civis, a gente vive uma guerra que ela é invisível. Ela não é dada como uma guerra, porque os números de mortalidade no Brasil, eles são absurdos. Eles são maiores do que países em guerra. Então, nós resolvemos trazer muito pra o que é que a gente vive. São extermínios, são chacinas, manifestações violentas. Então, nós nos aproximamos muito do Brasil e da brasilidade nesse processo. Músicas brasileiras permearam durante todo o processo, assim, o que é que nós estamos falando, também histórias que a gente contava daqui. Isso não aparece porque o texto, ele é, assim, ele é limpo nessa questão. Ele vai realmente no cerne do que que nos aproxima enquanto a violência está tomando conta. Como eles são quatro histórias onde se aproxima muito do humano, então esse humano falando, ele dá conta de tudo que está acontecendo no redor. E são muitas percepções individuais, sabe? Essas histórias. Então, um texto que faz com que a gente preste atenção no outro, que é o que também a gente não tem muito no dia a dia, prestar atenção nesse humano que está no palco representando uma série de outras pessoas. É sobre compaixão, é sobre, realmente, olhar para o outro e perceber a humanidade que está nele, mesmo que ela seja tão diferente da minha, porque ele pense outras coisas que não me tocam. Mas ele também pode pensar coisas que me tocam. Bom, então, o Enchamas fica até o dia 24, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, às 8h30, no Teatro Renascença, no Centro Municipal de Cultura, aqui na Érico Veríssimo, equipamento preciosíssimo de cultura aqui da cidade. Bom, Matheus, Lauro, obrigado pela presença de vocês aí, uma boa temporada para vocês, certo? E até a próxima. Isso, paz. Bom, Controversa é um novo álbum que a cantora e compositora e instrumentista Adriana Defente lança na quarta-feira, no Teatro, lá no Teatro São Pedro. Esse trabalho reúne 10 canções da artista e de outros compositores. Estão acompanhando a Adriana Defente aqui, o Ives Miziguchi, na guitarra, o Bernardo Simon, e também na guitarra, e o Leonardo Bittencourt, ao piano. A gente escuta música agora, na sequência, depois no segundo bloco tem mais música, depois a gente conversa também. Então, por favor, Adriana, Defente contigo. Agora é tarde, nosso destino já foi zelado, Ninguém sabe, ninguém viu, mas algum idiota, algum iluminado nos espera do outro lado do ano 2000. Agora é tudo, possível futuro, presente e surpresa, poker no escuro, o primeiro ovo, qualquer um é gênio, Qualquer um dá, bate e volta, última revolta do milênio. Agora é sempre aquilo que tem sido anunciado a poucos, cada vez mais loucos, lindos e velozes, nos dirão mansinhos, dez minutos depois, De explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô. Se explodirmos o metrô, se explodirmos o metrô. Agora é tarde, nosso destino já foi zelado, Ninguém sabe, ninguém viu. Agora é sempre aquilo que tem sido anunciado a poucos, Tem sido anunciado a poucos Cada vez mais loucos, lindos e velozes Nos dirão mansinhos dez minutos depois De explodirmos o metrô Se explodirmos o metrô Explodirmos o metrô Se explodirmos o metrô Agora é tarde Nosso destino já foi selado Ninguém sabe, ninguém viu Daqui a pouquinho tem mais música Cadrinha Defente que lança seu terceiro álbum na quarta-feira lá no Teatro São Pedro Agora a gente faz um intervalo rapidinho E já volta com a Estação Cultura Desta segunda-feira Procura-se gente ativa E atletas de finais de semana Procura-se gente que corre Gente que caminha Procura-se cura Procura-se vida Procura-se você Corrida pela vida Inscreva-se e participe da nossa luta contra o câncer infanto juvenil Mais de duas décadas de muita irreverência Letras de muito humor E pop rock baseado nos anos 80 e 90 Fã de chinês Fã de chinês Fã de chinês Fã de chinês Às vinte horas no Teatro Bourbon Country Em Porto Alegre Informações três três sete cinco trinta e sete zero zero E dia trinta de novembro Sábado às vinte horas em Novo Hamburgo No Teatro Fevale Informações três dois sete um doze zero zero A produção independente de todo o Brasil agora tem horário fixo na TVE A história e a resistência de cinco catadores que trabalharam em um dos maiores lixões do país O catador também tem direito, tem uma dignidade O catador só um forte quando quer Aura, eu sou de lá Na sequência, a trajetória de mulheres da periferia de Manaus Não respeito, não quero saber se tem família, tem gente, vão cortando, quebrando tudo Uma reflexão sobre o grave problema da falta de moradias Gleba, chão de Marias Tem um pouquinho de pegada aí Tá, então vamos fazer de novo E para fechar com música de protesto, o rap deste grupo mistura português com guarani Guateca Séries na TVE Todas as quartas, a partir das dez da noite Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só um humano Um jeito de agir estranho Há seres que se sublindem com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim Depois pra você E se meu jeito te incomoda Digo e repito a toda hora Eu adoro ser essa pessoa que você detesta Então para de meter o pedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa E nem tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o pedelho onde não te interessa A minha alma é pura e pouco me importa Se eu sou contra ou festa Se às vezes uma pessoa me nota na rua E lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença Prefiro achar que é só um humano Um jeito de agir estranho Há seres que se surpreendem com o espontâneo Mas saiba, meu senhor, minha senhora, que fiquei assim Por desfrutar da liberdade de viver pra mim E só depois pra você E se meu jeito te incomoda E digo aqui em boa hora Me agrada ser essa pessoa que você adora E não para de meter o pedelho onde não te interessa Eu não tenho raiva, não tenho culpa Nem tenho pressa, pressa nenhuma Para de meter o pedelho onde não te interessa A minha alma é pura e pouco me importa Se eu sou controversa Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho Para de meter o pedelho onde não te interessa Para de meter o pedelho Falou sobre o suspense, o medo e o terror Na literatura infantil A escritora paulista Eloísa Prieto Tem uma produção extensa Mais de 80 livros dedicados à literatura da infância E uma das temáticas que perpassa suas obras É o suspense E justamente a escritora falou aqui na Feira do Livro de Porto Alegre Sobre como o suspense vai entrando Atravessando essas histórias voltadas para o público infantil Conta um pouquinho mais sobre como se dá então Essa relação entre o suspense e a sua produção Para as crianças, para esse público infantil Minha mãe era baiana E ela adorava histórias de terror Então na verdade ela foi a primeira a fazer essa brincadeira De suspense conosco E isso me levou a uma pesquisa sobre o sonho E o sonho tem o pesadelo e o sonho bom E a nossa vida se divide um pouco nesses dois estados Então eu trabalho muito o tema do medo da criança Como aqui no Lobo de Estimação Duas crianças trocam de medo Fazia um pacto E toda essa literatura que lida com esse tema Ela tem a ver com pacto Então se você está lendo quando de fato Ele é assim, era uma vez Você sabe que vai acabar no Felizes para sempre Então mesmo que tenha suspense Você está ali garantido Mas se você pega um terrorzinho Ele fala, juro que foi verdade É outro pacto É o pacto que aconteceu comigo Só vou contar para você e tal Então você se aproxima A minha bisavó espanhola Também gostava de histórias de suspense E ela morreu com 104 anos Ela sobreviveu a duas pestes Uma no Brasil, uma na Espanha E ela dizia assim A história que dá medo é boa Porque faz a gente ver que todo mundo é igual É uma história onde não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem magro Tem a morte e a vida E todo mundo está no mesmo barco E a gente tem que lembrar disso todo dia Para viver cada dia de uma maneira melhor Então isso marcou muito essa fala da minha mãe e da minha bisavó Então eu trabalho um pouco esses temas Até porque eu acho necessário na sociedade hoje A criança tem uma noção que o perigo existe Ela pode inclusive tropeçar e levar um tombo Então tem atenção plena, respeito, cuidado Na realidade as histórias mais moralistas são as de terror Porque fala, olha, cuidado com o que você faz, seja responsável e tal A senhora até fala, né, desse suspense intrínseco aí Nas obras clássicas, né Naqueles contos mais clássicos que todo mundo acaba conhecendo, né Cinderela, histórias assim Você sabe que eu tenho uma história no Lá Vem História Que chama Armadilha da Morte Eu tirei do Idade Média, pesquisei E é uma história, assim, aparentemente super estranha E daí teve uma mãe que me chamou uma vez e falou Ai, Luísa, você tem tanto contolinho de encantamento, né Por que você foi lá para uma história com foice, com morte e tal Aí eu disse para ela, pergunta para a tua filha a moral da história Aí a menininha dizia assim Mãe, se todo mundo for amigo, nunca acontece nada de mal Monha-feira do livro segue até domingo, dia 16 Lá na Praça da Alfândega E amanhã, às 9 horas da manhã A Luísa Pietro estará na tenda das mil e uma noites Participando das atividades da Caravana Charizard Bom, o lançamento do álbum Controversa de Adriana Defente Acontece com um show no dia 13, quarta-feira No Teatro São Pedro Aguardado o álbum, não só por ti, mas também por nós Mas acredito que você deve ter bem ansiosa, né Adriana? É, até agora eu estou bastante calma Mas assim, eu já fiquei extremamente ansiosa, nervosa, doida Com toda essa função desse álbum Que, de certa forma, demorou 13 anos para acontecer Porque faz 13 anos que eu lancei o meu último e segundo álbum E ele é financiado pelo Fundo ProArte Um dado muito importante para que todos saibam Que o Fundo ProArte, por mais percalços que tenha sofrido Conseguiu viabilizar esse e outros projetos já aprovados há algum tempo Então eu esperei 3 anos para a grana vir Para a grana chegar e a gente começar a executar E está aí, está sendo lançado Estou muito feliz, tem muita música minha Isso é uma coisa relativamente nova no meu trabalho Mas que pela primeira vez eu vou estar expondo As minhas canções em forma de disco Que tem um outro impacto, né? E não sei o que mais me pergunta E esse fato de tu lançar tantas composições tuas É pelo tempo, tu foi fazendo mais devagar essas músicas Tu foi juntando essas músicas ao longo dos anos Ou a ideia era já juntar esse teu material próprio para fazer Porque também tem o material de outros compositores que tu curte, né? Foi mais pelo tempo do que por uma intenção, né? Uma pré-intenção de fazer um disco de músicas minhas Eu cheguei a pensar em fazer o disco só com músicas minhas Mas não fiquei, assim, satisfeita com a qualidade de... Sabe? Eu cheguei a cinco músicas minhas que eu estava, assim, gostando realmente delas, né? E daí aproveitei e coloquei canções que nesses 13 anos eu cantei E não pude registrar em álbum, né? Essa primeira que a gente fez do Ney Lisboa, Poker no Escuro Que eu canto há muitos anos e que é bem antiga Apesar de ela ter um clima bastante contemporâneo, né? Essa coisa meio fim dos tempos, assim Tem uma canção que a Bianco Bino me mostrou, assim, nos 47 segundos do tempo Da concepção do álbum Tem uma canção do Ramiro Macedo Que eu também cantava, canto, né? Já há bastante tempo E Ramiro Macedo, que era meu aluno de canto, né? E é um grande compositor, hoje residi em São Paulo E tem uma canção do Arthur de Faria Que eu também conheci ela em 2007 Num show que eu fiz com ele Sempre tive vontade de gravar E finalmente estamos gravando Uma canção que... E o Arthur também acham que tem muito a ver contigo, né? E tu disseste, tipo, deixa aguardada que o momento dela vai chegar Chegou É isso mesmo Chegou ela Bom, e além das tuas composições, né? Tipo, as tuas composições, tem várias composições Que tu já experimentou no teu repertório O pessoal já conhece há algum tempo Inclusive algumas delas Uma delas não só na tua voz também Então é uma música que o pessoal já conhece Bem que tu acabou de fazer Que é a Controversa Que dá título ao CD também, né? Exato Eu acho que é... Talvez seja a minha música mais forte Que ela... Que o público empatize com ela mais rápido E também essa canção Ela é muito cantada pela Valéria Barcelos Que antes usava o nome de Valéria Houston Agora assumiu o seu nome de carteirinha Valéria Barcelos E que vai participar do show Eu conheci a Valéria em 2013 Eu fui assistir ela E pensei Nossa, a Controversa é essa aí É mais do que eu Muito mais do que eu E acho que vai ser muito bacana ela cantar a minha música Daí fui Oi, tudo bom? Mostrei a música pra ela E virou meio que um carro-chefe, né? Dela, assim Eu fico super feliz Tanto fiquei Que a gente acabou Gravando uma versão Né? Das duas cantando juntas Que tá no disco E ela vai participar A quarta-feira Do show Bom, o que mais? A gente viu parte do pessoal Que vai estar te acompanhando Também aqui, inclusive O pessoal que ajuda Na produção e direção do disco E como é que vai funcionar o show Na quarta-feira No show eu vou estar acompanhada De seis músicos Esse moço aqui Léo Bittencourt Nos teclados Né? A dupla Que tava aqui antes, né? O Ives Mizoroguchi E o Bernard Simon Que também são produtores do disco A Jessica Berdê No baixo O André Garbini Da bateria E o Genex Na percussão Acho que eu nunca tive um palco Com tanta gente E o pessoal também Que participou do disco, né? E que todos gravaram no disco também Excelente Então aí Vou puxar mais uma vez Aqui o serviço Quarta-feira Dia 13 A partir das 21 horas Lá no Teatro São Pedro Lançamento do álbum Controversa Com Adriana Defente E banda Com todo esse pessoal Que a Adriana acabou de falar Faz o seguinte Vamos ouvir mais uma música Adriana Queria agradecer A presença de vocês todos Obrigada A gente que agradece Segue te acompanhando aqui, né? Mas a gente Agradece aos outros músicos Também estiveram conosco Aqui no palco Rafael, não Troquei o nome, né? Leonardo Muito bem Depois teve o sinal Acho que alguém Falei o nome Mas enfim É o Leonardo Bittencourt Segue aqui Pra te acompanhar Na última canção Enquanto isso Eu vou me despedindo Do nosso público Lembrando que a gente Volta amanhã A partir das 2 horas A gente tem também A nossa reapresentação Às 9h30 da noite E a Feira do Livro Continua Tu vai assistir mais Sobre Feira do Livro Nos programas aqui da casa Com links ao vivo Também no radar A partir das 6 horas da tarde E no programa Da Feira Especial A partir das 19h E na quarta-feira A Estação Cultura Vai estar todinho Lá da Feira do Livro Bastante Feira do Livro Ainda acontecendo Durante essa semana E a gente encerra A Estação Cultura Daqui do estúdio Hoje Com um pouquinho mais Da música da Adriana Defende Vocês, obrigado Eu te adoro tanto Que corro na rua Sapato e cabelo suado Molhando na chuva E até acho bom Te espero enquanto Te espero no tanto No passo que passa No voo do meu pensamento No canto contante E fora do tom Parece banal Mas é tão natural Não me perder No caminho Eu te adoro tanto Que faço o segredo Das coisas noventas E sempre os que penso E sinto pra não acabar Com todo o encanto De cada momento Que faço contigo Sabendo que tenho Teu beijo Sabendo de todo O desejo que há Espero acordar Desse sonho real Sem me perder No caminho E é assim Porque eu te amo E posso mudar Os meus planos Pra ficar contigo Agora No espaço No tempo Na hora Que eu mais preciso Porque eu te adoro Tanto Que faço o segredo Das coisas noventas E sempre os que penso E sinto pra não acabar Com todo o encanto De cada momento Que faço contigo Sabendo que tenho Teu beijo Sabendo de todo O desejo que há Espero acordar Desse sonho real Sem me perder No caminho E é assim Porque eu te amo E posso mudar Os meus planos Pra ficar contigo Agora No espaço No tempo Na hora Que eu mais preciso E é fato Nos atos Exatos Abraços No meu melhor Sorriso Pra fora E voa Pela rua No malabarismo Eu não tenho Amor Onde N激 Se Se Se